A equipe é Dom Pai Firme, Sentido, apresentar as ação, unidos, 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 conquistamos! O patrón da nossa equipe é Dom Pai Pérez Covaia e nós decidimos manter este patrón, que foi escolhida a alguma geração, mas ela é muito importante para a nossa equidade com as conquistas da viragem. Olá, sou a Sara, patrón da elefante-semiadora e pauta-arega. Espero divertir-me, que essa seja mais gostaria para contar com essas ações. Olá, sou a Joana, patrón da elefante-semiadora e as minhas expectativas para a carrega, que são de equipe de 19 anos. Olá, sou a Lu, sou o Murskik Surrey Lé. Estas minhas expectativas para a carrega, que são de equipe de 19 anos, e eu tento aplicar-me de equipe de 20 anos. Olá, sou a Lu, sou o Murskik Surrey Lé. Estas minhas expectativas para a carrega são de equipe de 19 anos. Olá, meu nome é Thiago Mouto-Tenheiro de Abel Canhão. Minhas expectativas é de equipe de 19 anos. Olá, meu nome é Thiago Mouto-Tenheiro de Abel Canhão. Minhas expectativas é de equipe de 20 anos. Hoje, este é o Maroma Évoquia e nenhum é Tóstone Ler doesn't terminá. Deve ter expectativas é só que consegue dar a equipe de divertir. Olá, meu nome é Bielena, sou de Atlântone Ler, um presente trem do Belão e minha expectativa para a carrega e o equipe de 19 anos. Tchau.